A CIDADE NO BRASIL 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 Música Chamando aqui meu brother diretamente do meu tese É o Marcos Biza Falar um pouquinho da sua trajetória Do seu fundamento E do seu objetivo Chega mais aí brother Corre do cenário é todo seu Fica à vontade aí Amém Obrigado aí no chapa É nóis O rap é nossa arma E o microfone é a arma que tá na minha mão É desse jeito, sangue bom Acho que é porque tu já tá com o chão É nóis na missão Pode forçar Vai Música 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 Obrigado.